Alô Maxwell Luciano Estamos juntos para mais um grande jogo do Campeonato Caneiro Feminino 2023 aqui direto do estádio Chapadinho Brasilândia, Distrito Federal 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Sobradinho Legenda Adriana Zanotto 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 Estivemos Legenda Adriana Zanotto 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 E o Antônio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E amanhã aqui no nosso Futebol 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 Feminino